Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Olha que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Amém? Eu olho aqui novamente, agradecendo a todos vocês, como sempre, pelos últimos vídeos que eu tenho postado, curtidos, comentários. Sei que eu tenho trazido conteúdos interessantes, mas agradeço a que eles têm tido paciência assistindo o vídeo, né? E cada um tem o seu tempo, suas coisas para fazer, mas pode ter certeza que você vai se alegrar muito. Ai, ai, deixa eu baixar aqui das coisas engraçadas que eu falo às vezes. Às vezes, nem sempre, né? Então, como eu falei a vocês, estou mudando meu PC um pouco, né? Trazendo coisa nova, apesar que vai fazer já um... Não, não tem nenhum ano ainda, né? Vai fazer uns meses ainda que eu montei esse PC, né? Fui trancando de peça, falando o que é melhor, né? E também mostrando a vocês que, de repente, vocês querem trocar o processador de vocês, ou prática de vídeo, ou memória, ou botar algum componente ali que vai... Algum hardware, né? Que vai dar um melhor desempenho, né? Vai dar uma boa qualidade para vocês. Então, tem que trazer daqui coisas simples. Você vê, meus vídeos são simples, né? Então, vou fazer esse... Acho que é um unboxing que fala, não sei. Né? Sei que o unboxing não é aquele unboxing lá que tem aqueles cortes e tal, bonitinho, que ela... Os efeitos lá e de lá, não. É um unboxing simples, né? Porque... Então, eu quero deixar nesse vídeo, né? Que tudo, né? Como eu falei, eu postei no vídeo anterior, hein? Um short, acho que é short que fala. Short, sei lá. Tudo que você comprar pela internet, seja na Casa Bahia, loja americana, magazine, comprou uma TV, comprou uma Wi-Fi, sei lá. Comprou lá um produto elétrico, uma letra doméstica, até um sofá, né? Que pode vir com problema rasgado ali. Sempre você pede alguém ali para gravar. Não tem condições. Não tem... Sei lá, não grava bem. Mas pede alguém, um amigo seu, um conhecido, um vizinho, para poder gravar. Cara, um vizinho que você confia, claro. Para poder gravar para você, né? O vídeo você abriu na mercadoria, que é tanta coisa. Acho que já é a segunda mercadoria que eu compro que vem com problema aí. Entendeu? Acho que tem um ano que eu não postei, não sei. Mas que você compra, assim, para o exemplo, no Xpay, ou no Mercadoria principalmente. Até você vê, até nas lojas conceituadas, desculpa. Até nas lojas conceituadas. Uma Casa Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza também. Os produtos vêm danificados. Está na caixa de lacrado, vem danificado. Mas sempre gravem, né? Tipo, se a caixa está lacrada, com essa caixa que eu vou abrir já, está muito leve. Sempre gravem para que você não venha tomar prejuízo no bolso, né? Ou frustrar a sua cabeça, a sua psicológica, a sua mente. Porque além do prejuízo no bolso, vem a revolta também, né? Infelizmente, o mundo está lotado de pessoas maliciosas, né? Que a pessoa vê tanta violência acontecendo. A pessoa pensa, ah, vou fazer também. Eu vou pedir que estão ligando para mim. Estão no mundo ligando direto aqui. Então, pessoal, é sempre grave. Então, para você não tomar prejuízo. Igual aconteceu com a placa, mas eu comprei. Eu não sei se danificou na viagem, né? Eu digo no transporte, né? Eu comprei ela via Correios, né? Sedex. Apesar de ser aqui do Rio, mas um pouco longe daqui. Então, ela veio danificada ou muito. Peixe o cara ali, não percebeu na hora que o senhor passou essa dor. Ele brilhou. A gente não sabe, né? A gente não pode julgar ninguém, mas o que importa é que você não venha tomar prejuízo. Eu tenho a calma, até o vício ficou remontado, né? Na placa de vídeo que o rapaz passou a perna, né? Eu fiquei muito remontado. Acho que eu estivesse de frente com ele mesmo sendo cristão. Mesmo assim, a gente, né? A gente somos seres humanos, né? Nosso coração, infelizmente, é sujo. Não adianta falar que é limpo, não é. Quem limpa é Jesus quando se entrega para ele. E quando Adão e Eva, vamos dizer Adão, né? Pecou, né? Nosso coração se tornou sujo. Então, a maldade está na mente. Porque tem a voz boa, né? Tem a voz ruim. Sempre assim. Não faz. Então, aquele que procura obedecer a voz boa é o que segue a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo segue a voz de Deus. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a mercadoria. Eu agradeço novamente a todos aí. Eu vou abaixar o celular um pouquinho. Ele está carregando. Ui. Aqui, acho que dá. Agora acho que dá para ver sim. Vamos lá. Eu comprei na Magazine Luiza, né? Adquirei agora Magazine Luiza, mas veio... Foi vendido pela Carbun, né? Então, vamos lá. Só você pesquisar, olha o que eu penso na internet aí, quando abrir essa mercadoria aqui. Não vou nem postar o nome aí na descrição. Estou abrindo aqui, olha. Para a primeira vez. Está aqui, olha. Vocês podem ver. Não tinha abrido a embalagem. Acho que assim fala abrido, né? Aberto. Sei lá. Desculpa, até o português aí. Acho que eu vou dar uma cortada aqui no meio. Ih, até... Pode esbarra aqui. Por favor. Ah, tá. Ele veio na caixinha assim. Levei até um susto aqui, olha. Está aqui, tá? Ó. É um Ryzen. Ui, então o que é o Ryzen? O modelo DDR5? Que pega DDR5? M5? Não, é um M4, né? Porque eu... Ai, meu Deus. Meu chinete que caiu até de ponto. Qual foi o meu joelho? Olha o perigo. Né? Ele... É um... Eu não... Eu não mudei para M5 porque eu tenho que gastar muito dinheiro. Comprar a placa-mãe. Uma hora. Como eu tenho já primário DDR3 200. Eu vi que o pessoal do Funciona direitinho. Então resolvi comprar esse pessoal do. Ele já está vendido já o meu, tá? O meu 5800X. Aqui, ó. Está vendo? Não sei se eu vou conseguir ver aqui. O Ryzen. É o novo Ryzen 5800X3D. É o Wilton. Mas é pouca diferença esse 5800X. Eu não... Ele pode ser um 5800X. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu ver meu rosto lindo. Parecer ao contrário. É... Então... Eu resolvi comprar ele. Por quê? Eu gostei do Ryzen 5800X. Mas para mim o Ryzen 5800X. Ele esquenta muito. Apesar que o AutoCool, né? Que eu botei o AutoCool barato. 300 e pouco Ryzen. Ele resolveu um pouquinho. Né? Mas mesmo assim, eu pesquisei bastante sobre esse processador. Vi que ele fica à frente do meu processador. Ele está na faixa de preço ali mais ou menos igual a ele. Então, resolvi pegar ele para poder aproveitar a placa amanhã e aproveitar as memórias. Né? Então, está aqui, ó. Ryzen 5800X 3D. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não sei se tem que tampar alguma coisa. Tem gente que faz muita maldade. Sei lá, né? Disseram que eu tenho que tampar. Não sei. E... Eu queria que tivesse descrição aqui na caixa. Aqui direitinho, né? Ele é 100 MB de cash, né? 100 MB de cash. Já que eu já tinha visto isso, né? Que é 98, mas tem... 96, tem 4, mais 4 ali. Aí faz isso, né? Ele é 8... Ele também é 8. O que está acolhado, 16. Três, tá? Pessoal. Ele não muda em nada. Aqui é um... É um código de barra, né? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tem que fazer isso, tá, pessoal? Vou fazer isso aqui. Eu não sei. Aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Em cima aqui, ó. Aqui. Tá? Eu não sei se... Muita gente fala para tomar cuidado. Tem pessoas maldosas, como eu falei antes. Né? Está aqui o Ryzen 7, né? 5700X 3D. Eu quero pegar o 5800. Gente, 2 mil reais. Mas eu pegaria o Ryzen 7 da 12ª ou 13ª geração, que é um pouco melhor que esse processador. Eu não estou... Eu não estou... Vai se dizer... Defendendo a Intel, não. Mas... O que é fato, quanto a falta, não é argumento. Mas eu gosto que é mais barato. São os processadores de ótimo desempenho. A caixa veio assim, né? Com esse negócio aqui. Deixa eu... Não vou nem deslacrar aqui agora. Depois eu vou botar ali no computador ali. Vou fazer uns testes nele para mostrar para vocês se vale a pena, né? Para quem juntou uma grana para comprar o 5800X. Que sabe que o 5800X é um baita processador, gente. Ele é muito, muito, muito bom. Casou direitinho com a Ryzen 760. Tanto que eu tinha o 5700X. Estava dando ali gargalo. Eu sei que a pessoa que dispõe não gosta de gargalo. E gargalo, para mim, não é cair de quase 50, 30 FPS. Se você está jogando a 100, cair para limpar a 80, 90. Se você pegar o jogo que é pesado. Tem um limite ali de 60. O processador mais forte vai segurar. Eu estava até pensando em trocar a placa de... A placa de... A placa de... Está aqui comigo até hoje. Salve de boa, beleza? A 7700X, né? Do lance do... O rapaz me enrolou, né? Vindo a placa com defeito. Não sei. De repente a placa estava guardada. Depois eu vou acusar porque ela parava assim com... Mais ou menos uns 40, 45 minutos. Até uma... Eu já joguei uma hora. Eu botei um... Acho que é Paulo Gomes, né? Que acertou. Excelente. Ótimo trabalho. A placa está aqui funcionando de boa. Valeu a pena que é uma placa cara? Uma placa boa. Dois gigas de memória. A 6700X. Recomendo ainda. Até se pegar a... Você que não tem um dinheiro. Pega a 6700... Acho que é... 6750XT. Eu não sei se vale a pena pegar a 460, a 460Ti, gente. Eu não sei. Pelos testes que eu vi, algumas coisas ela perde um pouco para a 6700XTi. Mas o drive da AMD está bom. Eu não vou falar de drive da AMD porque o intuito do vídeo aqui não é isso aí, né? Eu podia fazer um vídeo só sobre isso. Mas estudar mais, pesquisar mais, fazer. Mas está aqui o processador. Em breve eu vou botar ele ali. Ele vai fazer um teste. Ele é box, tá? Um menino perguntou sobre se ele vem com o Cooley. Não, ele não vem com o Cooley. Ah, porque não é box. Box quer dizer que tem garantia de 5 anos, 3 anos ali para AMD. Mas o garantia infinito que seja. Tipo assim, esse processador de 5800X, não adianta você botar o Cooley Box nele que vai ferir. Apesar que isso aqui é bem frio, né? Diz que ele tem o TDB menor, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Acho que dá para ver isso aqui, ó. Deixa eu ver. Vou ficar aqui no meio da cama, né? Não se consegue ver aí, gente. Desculpa. Está aqui direitinho, né? Vou, né? Depois de montar ali, vou fazer um teste ali com esse 5800X ali. Um videozinho ali e tal com vocês ali jogando. Depois eu vou botar ele na máquina e fazer um teste com ele. Ele vai ter mais ou menos para ver que não vou mexer, não vou formatar ou fazer nada. Vocês vão ver se vale a pena pegar esse processador. Ou ele só joga no Dio Fial, ou Mafia, ou qual outro jogo? Diz de rarinha que eu tenho que eu não botei, né? Aí eu vou botar para gravar. Porque é um jogo que eu acho mais pesado, que usa mais processador. Homem-Aranha, principalmente, que usa mais do processador. Né? De que a placa de mídia... Necessita a placa de mídia, mas usa mais processador. Então seria bom fazer teste com aquele jogo que é mundo aberto ali, cheio de cores ali, Que não é cheio de detalhes ali para poder ver se funciona bem. De jeito, olhando para cá, que esse paisagem aqui é muito bonito jogado. Agora eu reparo, não. Tá? Eu não vou editar o vídeo. Tá bom? Eu me desculpa aí. Quero pedir desculpa a todos aí pelo pouca coisa que eu tenho postado. Não tenho trazido novidades mais, né? Eu vi que o vídeo não está adquirindo assim. Não está alcançando muita visualização, mas não tem problema. Não importa que as poucas pessoas que estão aí, né, vão poder, sabe, ter consciência De que comprar, para você não gastar muito, né? Eu até pensei em mudar para ler R5, mas cheguei a comprar essa placa amanhã aí, que apesar de ler R4, né, amanhã não dá para entrar, mas vi que o 12, 700, 600K que eu concordo e se eu ia comprar, ou o 12, 700K, é o processador que chega ali próximo ali desses raiz, então, para trocar agora, para mim, seria ruim, né? Vamos ver como é que vai funcionar esse processador ali. Funciona com memória até 4.000 MHz. Eu vi teste com o 13, 600K que está casado direitinho, que não dá muita diferença de ver o 13, 600K para 4.000 MHz. Se você for comprar o processador, recomendo pegar o memória do 13, 600K. Vai ter 200K que funciona legal, mas o 13, 600K fica legal para os testes que eu vi na internet. Procure na internet e vocês vão ver. Tá bom, pessoal? Então, eu daqui a pouco vou postar um vídeo aí, né? Eu vou fazer um teste do Good of A. O Good of A de novo é rápido, tá? Não vou fazer gameplay, não. É só o texto ali no momento que está usando o processador ali, o processamento, para vocês verem como... Para poder botar lado a lado com esse pessoal. Não vou fazer tela assim dividida, não. Não vou fazer um vídeo ou depois faço outro. Tá bom? Vou fazer que ela está dividida, que ainda não sei. Na placa de captura ainda está chegando, ainda comprei pela Express, está chegando. Poder fazer os testes direitinho para você, tá bom? Estou gravando, sei lá, Samsung câmera frontal. S20 FE a 1080p. Desculpa, 1080p, né? Ficou HD. A 60fps. Ela grava também em 4K60. É um celular bom que eu recomendo para quem não quer gastar muito. Apesar dele, um celular que ele consome bastante bateria, mas é ótimo, tá bom? Eu não estou fazendo vídeo de celular, não. Eu só estou recomendando para vocês. Deus abençoe a vida de vocês aí. Que a casa de vocês venha ser abençoada. Que a sua vida, que você venha realizar todos os sonhos. Se estiver estudando, que Deus me ensina a sabedoria para que você venha, sabe, conseguir fazer as provas de direito. E pense sempre em conquistar um grande na sua vida. Tipo assim, um emprego, um estudo, ou até na sua vida sentimental. Sempre pense melhor para você, melhor para a sua família, que Deus vai retribuir aos poucos, tá bom? Então, muito obrigado. Vocês são ótimos. Vocês são demais. Deus abençoe a vida de todos. E uma boa tarde. Ah, esqueci de falar, né? Não. Eu não... Para vocês verem, gente, como é que é importante editar o vídeo, né? Me desculpa, tá? Eu vou falar a data aqui que eu estou gravando esse vídeo, mas eu não sei. Eu falei no início, né? Que eu não lembro. Porque o vídeo meu fica longo, eu acabo esquecendo. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024. Amanhã é 29 de fevereiro. Hoje eu estou de folga no meu trabalho. E deve ser mais ou menos quase 3 horas da... Não. Quase... Quase 2 horas da tarde, porém. Tá bom? Que eu estou gravando esse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus.